Como nós já tivemos um vídeo, por enquanto, sobre músicas congregacionais E eu sei que você que assiste os vídeos sempre pede, sempre pergunta De músicas que eu posso cantar na igreja Manda música que fica fácil de cantar Que seja boa de cantar Que seja bíblica, que seja congregacional Então tá aí mais um vídeo top músicas congregacionais pra você E vai fazer frio hoje, Vão? Hoje tá frio A primeira música da nossa lista é de Marco Teles Quê? Marco Teles Obrigado, cara, você é meu pai, minha mãe, que sempre apoiaram muito Glória e Celsius deu Glória 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 Cara, eu acho que é uma das minhas favoritas Não é a minha favorita do álbum Mas é uma das minhas favoritas Eu acho que é uma que é muito tranquila de cantar no momento do culto Por ser acessível pras pessoas tocarem Esse álbum é recheado de músicas pensadas pra cantar dentro da igreja Então, mas essa música que você cantou com o Guilherme Amarino Ficou muito, muito, muito boa mesmo E Rodolfo Oliveira E Rodolfo Oliveira Isso, da Ipona Nossa Teve um representante do solo, um representante da Ipona E eu, e aí o céu abriu, os anjos desceram E Glória a Deus nas alturas Então, essa é uma música que você pode cantar durante o momento do culto E vai ser uma música muito, muito linda É verdade Próxima indicação é a música Jesus Obrigado, da Sovereign Grace É o Ministério de Música Reformada Congregacional Altamente Solidificado Dirigido, liderado por Bob Coffley Que é inclusive um autor de livros sobre o assunto da música e do louvor congregacional E aí eles tiveram essa iniciativa de pegar um dos discos deles e fazer uma versão em português Foi feito por eles mesmos dos Estados Unidos Eles escolheram dois cantores brasileiros desconhecidos Levaram pra lá e eles gravaram as músicas em português E o disco já está nas plataformas digitais e eu indico essa canção É... Jesus Obrigado O nome do disco é Minha Vida É Cristo A próxima música que eu amo Ela foi feita pelo Wilson, que ela chama Behold Mas aqui no Brasil ela foi traduzida por duas pessoas por mais também Mas as duas mais conhecidas Uma é a chama Veja, que é do Mauro Henrique com a Heloisa Rosa E a outra é Canta Minha Alma do Kemuel É a mesma música, só com títulos diferentes Eu particularmente gosto muito da versão do Kemuel Apesar de não ser tão fã das músicas do Kemuel Essa eu amo e fiquei ouvindo em repeat várias, várias e várias vezes É uma música muito bíblica, falando sobre a morte de Cristo E sobre a ressurreição de Cristo E como isso alegra a nossa alma Como a nossa alma se regozija em entender essas coisas que Cristo fez Então é uma música fantástica Pra quem gosta de música worship Então é uma música meio worship aí Que vai ser muito bíblica e muito boa para o momento do culto congregacional Excelente A próxima indicação é a canção Reino do Graças Do Antônio Inônimo Isael Meu amigo querido do Coletivo Candeeiro Que lançou um disco altamente direcionado para a igreja local Que é o disco Som Discípulos Na canção Rendo Graças vocês vão perceber muitos conceitos teológicos Sendo cantados de forma bem simples, bem acessível É muito legal para você colocar no seu repertório de domingo à noite Pode ficar tranquilo Mais um Candeeiro, tá vendo? Mais um Candeeiro A gente indica não só porque é Mark Teles aqui Mas porque é bom e você pode ir lá e provar Pode ir lá e provar A próxima música é do Diante do Trono Vem do álbum 15 deles, o Creio Que é a música Santo, 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 Santo Essa música é um clássico porque ela é uma música cantada no Apocalipse, né? Também, mas ela é uma música da harpa cristã e eles fizeram uma modificada, fizeram uma renovada nessa música de certa forma Porque eles cantaram um pouco, a melodia é um pouco diferente do que normalmente seria cantada e eles adicionaram um refrão que ficou muito legal Levou a música a um nível mais contemporâneo, um pouco mais energético e fica muito boa para cantar É uma música muito linda, tem versão em inglês, tem versão em português e essa música, eu amo essa música, já amava essa música na harpa E agora, depois dessa versão do Diante do Trono também, continuei amando mais ainda essa música que é Santo, Santo, Santo E a gente ia falar também sobre esse tipo de coisa, que as pessoas podem pegar músicas antigas É importante indicar essa canção que o Diante do Trono gravou, pegando uma música antiga, colocando uma roupagem contemporânea Inclusive, acrescentando a canção, sei lá, um refrão ou uma estrofe que seja de composição nova Isso é uma opção para você, você pode fazer exatamente isso daí Pegar músicas antigas aí que estão envelhecidas, guardadas na gaveta da igreja cristã E dar uma renovada e misturar com frases novas e com coros novos e estrofes novas, isso funciona muito bem Se você tem aquele problema de tipo, ah, não, vou pegar uma música antiga, nossa, pegar o Hino da Harpa, que é a mesma coisa Cheira naftalina, né? Pegue e dá uma nova roupagem para essa música, você consegue fazer isso e a igreja toda vai gostar Tanto as pessoas mais de idade avançada, amam essas músicas, porque sempre ouviram desde pequeno Quanto pessoas mais jovens que às vezes não ouviram ou que ouviram e não gostam, vão gostar Porque há uma nova roupagem nessa música É isso mesmo E por último eu vou estar indicando uma canção muito congregacional, muito bela Que é a canção de Daniel Souza, Salvo pela Graça Essa canção, ela fala sobre todo o processo de salvação, santificação e glorificação Que a gente vive na nossa jornada cristã De uma forma muito agradável, é muito fácil de tocar no violão É quase uma música de luau assim E eu imagino a igreja toda cantando junto Como especial isso pode ser Essa canção que eu estou indicando do Daniel Souza Ela é uma prova cabal de que é possível você ser altamente teológico Altamente teológico Altamente, você não está entendendo Altamente teológico e ao mesmo tempo muito acessível ao popular Melodias muito intuitivas, muito fáceis de aprender Acordes muito simples também Essa música é perfeita Está aí uma lista de músicas para você cantar no momento do culto Agora você pode renovar a lista das músicas que você vai cantar no próximo domingo E nos próximos domingos Renovamos Se você tem indicação, manda aí embaixo Músicas que você acredita que poderiam ser indicadas Aqui nesse quadro de músicas congregacionais Então a gente vai ouvir suas indicações Estou achando que a igreja vai ficar mais quente depois dessa listinha nova Dá um like nesse vídeo se você gostou Compartilha esse vídeo aí, principalmente no grupo de louvor da sua igreja Se inscreve nesse canal se você não é inscrito Deixa aí o comentário, tudo isso Você pode ajudar a gente clicando no botão seja membro aí embaixo A partir de 1,99 1,99 1,99 Meu Deus, eu acho que eu vou fazer isso agora mesmo Você pode ajudar esse canal a crescer cada vez mais Muito obrigado e até a próxima Tchau, tchau